Como criar um robô que monitora 24 horas por dia todos os grupos de WhatsApp que você está para você capturar clientes para você de uma forma inteligente. Dá uma olhada nisso. Tem um grupo aqui, clico no WAB Plus, ferramenta business, resposta smart, adicionar resposta. Vou colocar uma resposta aqui. Sempre que a pessoa perguntar sobre um serviço que eu presto, por exemplo, marketing online, em algum momento na frase, permitir respostas em grupo, vou dar um indicador digitando mensagem. Vou dar um delayzinho de 5 segundos aqui para responder e pronto. Meu robô está pronto. Qualquer grupo que mencionar a palavra marketing online, pode ser qualquer palavra que você quiser. Eu coloquei o exemplo de marketing online. Eu estou no mesmo grupo aqui nesse celular. Isso aqui é um celular de outra pessoa. E eu estou nesse mesmo grupo. Eu vou fazer um teste aqui agora. Vou escrever. Oi, alguém entende? Mexe com marketing online? Oi, alguém mexe com marketing online? No grupo. Vai vir para o grupo aqui. Alguém mexe com marketing online? Acabei de mandar. E automaticamente, 5 segundos depois, olá. Falando o nome dela. Será um prazer te ajudar. Me mande mensagem no privado. O que acontece? Eu vou dormir. Meu robô fica monitorando 24 horas por dia todos os grupos de WhatsApp que eu estou. Sempre que citarem o nome de um serviço ou produto que eu vendo, eu peço para me enviar mensagem no privado. E aí, quando eu acordo, eu estou com vários clientes e potencial pronto para falar comigo. Eu pesquei os clientes. E aí, é só vender. Muito legal, fácil de fazer e muito poderoso. WA Web Plus. O robô mais poderoso de WhatsApp. Até o próximo vídeo. Valeu. Até o próximo vídeo.